Nunca desanimes, Deus é contigo. Um sonho pode ser um caminho muito longo, mas quando conseguimos dar o primeiro passo, iniciamos um processo chamado realização. A caminhada, no entanto, não será fácil. Muitas pedras surgirão pelo caminho. Contudo, se a fé e a perseverança sempre forem as nossas ferramentas, nada nos embargará a carreira e aquilo que é o mais profundo desejo do nosso coração será alcançado. Pessoas sem sonhos são como veículos sem combustível, como noites sem lua e estrelas, e como dias sem claridade. Portanto, são infelizes, amargas, quase sempre insociáveis, tamanho o grau de infelicidade com o qual convivem. Continua a sonhares, tu que desejas um futuro de glória, porque, se Deus, teu Pai Celestial, contemplar em ti esforço, dedicação e alegria em viver a vida, sem te deixares ser atingido pela peçonha da inveja e da cobiça, te estenderá as mãos e te auxiliará na conquista dos teus mais diversos e importantes objetivos, pois estará encontrando em ti méritos para depois de tanto angariar colheres no rio da vida essa tão preciosa pedra chamada felicidade. Nunca desanimes, Deus é contigo e tudo o que planejaste, com cuidado, amor e carinho, logo, logo se concretizará. Lembra-te, tens Deus, tens talento, tens sonhos, então tens tudo o que precisas ter para seres chamado de vencedor. Vivo a todos e tudo o que precisas ter para as mãos e teinek de vencedor. Música